Pessoal, eu vou compartilhar nesse vídeo algumas dicas e a minha experiência pessoal que eu tive nesse período de quarentena fazendo tanto teleconsultas como teleorientações. Para contextualizar, eu sou de uma cidade que se chama Manhã Sul, eu atendo lá, que fica a mais ou menos 300 quilômetros de Belo Horizonte. Atualmente eu moro em Belo Horizonte. Ah, meu nome é Tomás Barros, sou ortopedista e cirurgião de mão. E durante esse período da quarentena, eu interrompi as idas, mas tinha alguns pacientes com tratamento em andamento, então desde março eu não vou lá. E eu tive que, de alguma forma, suprir esta demanda. Então eu vou passar aqui a minha opinião global sobre esses teleatendimentos e depois vou dar algumas dicas práticas desse aprendizado durante esse período. Eu vou começar trazendo os aspectos que eu considero que foram positivos e tentar ilustrar com alguns casos. O primeiro ponto muito positivo é em relação à triagem. Então, o caso que eu queria trazer, primeiramente, é uma paciente que teve uma ferida cortocontusa, como mostra aí na imagem, na região do punho. E já tinha quase um mês, ela trouxe os sintomas, né? Ela já tinha estudado no Google, estava com a clássica parestesia e hipoestesia na região do Mediano. E ela questionou em relação aos exames, em relação ao procedimento. E eu orientei da forma que eu considerei melhor nesse contexto. E eu tenho certeza que isso foi muito melhor do que as orientações que ela tinha colhido no Google, de uma forma muito solta. E então eu consegui dar um direcionamento. Uma outra família que eu atendi, que é uma criança que estava com uma paralisia brachial obstétrica. E a família muito ansiosa, informações desencontradas na internet também. Então, a gente fez uma teleorientação e eu consegui também orientá-los de uma forma positiva nesse período. Um outro aspecto positivo são, relativo aos retornos. Aqui eu vejo um valor até maior das teleorientações e das teleconsultas. Por quê? Você já conhece o paciente, já examinou. Isso, com certeza, tem mais peso. Um caso que eu queria trazer é o retorno pós-operatório de uma síndrome do truenducar. O paciente fez os movimentos, depois da anamnese, né? Claro, estava sem dor, sem queixa, tudo ok. Relatou melhora, estava com os movimentos ok, sem edema, mostrou a ferida. Tudo beleza. E a gente conseguiu, pelo contexto, soltar esse retorno, né? A gente deixou o retorno presencial mais pra frente. Um outro caso que eu queria trazer é um paciente que estava com dor no culto de optação. Aí mostrou, eu fiquei na dúvida, estava um pouco vermelho, muito dolorido. Eu fiquei na dúvida se estava infectado ou não. Então, acabei optando por encaminhá-la, direcioná-la, sugerir que procurasse o pronto-socorro. Mas não deixa de ser uma triagem, né? Nesse caso, é um pouco de triagem, um pouco de retorno. Que beneficia, porque muitas vezes o que é óbvio pro médico, nem sempre é tão óbvio pro paciente. Então, eu acredito que foi positivo e acabou que ela foi realmente no pronto-socorro, foi atendida e deu tudo certo. E o último caso que eu queria trazer é uma paciente até bastante orientada. Já tinha sido submetida a uma neurorafia do NAR há 5 anos. E a queixa dela era agarrar o NAR. Ela queria saber a respeito da cirurgia e como que era. Eu até fiquei curioso, porque essa curiosidade logo agora, 4 anos depois, justo na quarentena. Mas, enfim, eu orientei que seria essencial, como uma decisão cirúrgica, ter a avaliação presencial. Mas já dei pra ela algumas orientações dos prós e contos da cirurgia. Então, eu já acredito que isso, caso eu venha a avaliá-la presencialmente, essa consulta presencial, ela já vai ser potencializada por esse conhecimento prévio. E eu acredito que, assim como em Minas Gerais, tem muitos outros estados do Brasil que tem várias cidades que não tem cirurgião de mão. Então, a possibilidade de teleorientação, teleconsulta, é uma forma de levar benefício a esses pacientes e também, de alguma forma, aumentar até a remuneração para nós médicos. Eu vou trazer agora algumas dicas práticas dos teleatendimentos. Eu acabei até redigindo algumas recomendações que a gente manda para o paciente. Eu posso compartilhar, se alguém quiser, depois. Mas, de forma geral, é o seguinte. Microfone com fone de ouvido. Nas últimas, eu não estava nem aceitando fazer sem isso, porque aumenta muito a qualidade e você não fica tão refém de ruídos e de qualidade de áudio. Então, para mim, é essencial. Em relação à luminosidade também, é interessante que o rosto e as mãos da pessoa estejam contra a luz. Então, a luz atrás da câmera, do celular ou do computador, eu enfatizo que o ideal é que seja por computador, pela qualidade da transmissão, é melhor, menos problemas de instabilidade. Mas, quando não é possível, o smartphone também é suficiente. Com o tempo também, nós construímos um texto do que a teleconsulta não pode fazer, em quais casos não é recomendada. E isso foi interessante, porque deixa claro para o paciente o que ele pode esperar, o que ele não pode esperar daquilo. E uma forma de potencializar isso também, que é a última dica, é com o sistema de pré-consulta. E aqui eu abro um parênteses para apresentar o sistema que eu estou utilizando, que é um sistema que nós estamos desenvolvendo, que ele ajuda tanto nessa triagem, quanto na organização do paciente, no preparo dele, e para aproveitar o máximo do momento da teleconsulta em si.